E aí E aí E aí E aí Johnny MC De volta Não voltei sozinho Salve salve rapaziada Johnny MC Pega a visão do bagulho Gravei o som do álbum do Jongha Que saiu e pedi pra me gravar o álbum todo Vou fazer o que? Vou gravar de 1 Se a rapaziada quiser que eu continuo gravando Entendeu? Gravei o número 1 Vamo pro segundo Jongha, ó quem chega Vamo ver como é que tá o bagulho E aí, quem chega? Olha esse fundo verde Olha quem chega Olha quem chega Olha quem chega Fundo verde é uma amarela Olha o vacilão Já vistei de longe Nem viu meu passado E quer viver o agora Disse que é relíquia Eu só não sei de onde Vou matar esses cara da melhor forma Vou matar esses cara da melhor forma A melhor forma A melhor forma Disse que é relíquia Disse que é relíquia Eu só não sei de onde Vou matar esses cara da melhor forma Eu sumi O tempinho da cena Oportunidade pra outros brilhar Mas é aquilo Só moleque que cresce Me ouvindo é Que vai me superar E história assim Tem quem faz, tem quem conta Quem some, quem monta Encimada dos outros Pra fazer barulho Só não lembro de tononinho Fumando bagulho Pra que nós nunca falte a 64 26 com a mentir de 62 Já tive sem tempo até pro 69 É que se eu parar Se faltava arroz Porra e se eu paro hoje A história é intocável Eu deixo um legado E a certeza de que Meus menor vai morrer Sem nunca ter trabalhado 20 postei do Jonga no quarto Nenhuma foto sua Cê nem se admira, bro E tá querendo o respeito da rua Tomando cachaça Jogando cacheta No bairro Foi assim que aprendi tudo Da leste viemo pra lá Voltaremos Porra é aquele velho ditado Peguei o racista no soco Então pisa devagar no terreiro Se tá vivo eu não sei te falar Mas é como eles dizem Eu não sou coveiro Por mais aparecidas no altar Que mais treta Não seja mais lavadeira Isso aqui é pra lavar O Matos mano Cara tipo bairro de cachoeiro Vacilão Já me estei de longe Nem viu meu passado E quer viver o agora Disse que é relíquia Eu só não sei de onde Vou matar esses caras Na melhor forma Vou matar esses caras Na melhor forma É a melhor forma É a melhor forma É a melhor Disse que é relíquia Eu só não sei de onde Vou matar esses caras Na melhor forma Alvo sem ser Dumbledore Talvez por isso Nós é severo Confundem guardar chuvas Com fuzil E falam que é eu que exagero No retrovisor da Ferrari Eles tentam me alcançar Deu pau Deu pau Entende, arte é pra ser combustível, nesse mundo que tá em combustão Por isso me passaram o bastão, vocês não são capaz, saca Com essas rimas clichês, esses papos, beijos, tão Competi nunca foi a questão, mas tu sabe minha posição Faço versos pra pôr no status, e também pra jogar o status quo no chão A vida me bateu a porta, e eu disse seja bem-vinda Eu não larguei o curso de história, é que último período eu tô fazendo ainda Uns tiram onda com o que não tem, não precisei provar Fui no sapato, percebe a diferença entre o mano escuro e forte Eu sou claramente fraco, não mais pro meu papai Olha o vacilão, já bisquei de longe, nem viu meu passado e quer viver o agora Disse que é relíquia, eu só não sei de onde Vou matar esses caras da melhor forma Vou matar esses caras da melhor forma É a melhor forma, é a melhor forma, é a melhor forma Disse que é relíquia, eu só não sei de onde Vou matar esses caras da melhor forma Ah, carai Ah, Zé Neurós Gastou Acho que é NU o nome do álbum dele, tá ligado? Ah, maneiro Tá ligado, vocês viram que tem um filme com esse nome, NU? Carai, que filme engraçado Ah, rapaziada, pega a visão do bagulho Carai, bolado É, vou com o mal sonzão Agora eu não sei qual que eu achei melhor É só a primeira que eu escutei Top, tem que escutar o resto pra ver qual é a melhor de todas Eu tenho que escutar tudo pra depois pensar Não, rapaziada Essa eu achei braba demais Sincera Nossa Muito verso, muita pontiline Só a realidade Veio com flow bom, tá ligado? Veio com o duplo sentido maneiro Com os trocadilhos brabo Máximo respeito Joguinho enjoado Achei da hora o clipe, tá ligado? Achei simples, tá ligado? Fundo verde de São Paulo Mas achei da hora o bagulho Então, maneiro o clipe O instrumental Porra, aquele ritmozão Brabo instrumental Jogando pra cima Só pra acertar pontiline só E matar racista Foda pra caralho Brabo Máximo respeito Rapaziada Vejam só um Vejo o que vocês acharam Tamo junto misturado Comenta aí qual o som vocês querem react Fé de Deus nas crianças da favela Tem Oi, gente Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece Eu sou a Índia Lua Muito prazer E começa agora mais um Diário da Lua Música Música Música